A Comissão Nacional de Eleições avançou que não foi preciso recorrer a concurso público para gastar 3,4 mil milhões de meticais para comprar e recondicionar o material para o recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas de 2023. O organismo disse ainda que está feliz com o adiamento do processo para abril e que até janeiro todo o material deverá chegar ao país. Há quase quatro meses do arranque do recenseamento eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições chamou a imprensa para mostrar satisfação pela aprovação, pelo Parlamento, da alteração do período de realização do censo de fevereiro para abril de 2023. A CNE refere que não precisou recorrer a concurso público porque trata-se da mesma empresa que forneceu os materiais nos censos de 2018 e 2019. De acordo com o Quinica, neste momento estão a fazer o aumento do equipamento já disponível. Estão a introduzir algumas melhorias nesse equipamento para o processo eleitoral. Estão ainda a comprar alguns acessórios para a melhoria deste mesmo equipamento porque criaram constrangimentos nos censos passados e a CNE promete que isso não voltará a acontecer. Quanto à aprovação dos novos municípios, a CNE diz que já está no treino e garante que não haverá constrangimentos. Para o próximo, foi apresentado o orçamento que está dentro do pacote que foi aprovado no Parlamento. A garantia da CNE é que os materiais do recenseamento para as eleições autárquicas irão chegar ao país em janeiro de 2023.